Olá gente, estamos saindo agora do gabinete do governador Renato Casagrande com toda a diretoria do Hospital Rio Doce assinando um novo contrato do hospital hospital que tinha uma gestão municipal e a partir do dia 1º passa para a gestão estadual regularizando todos os serviços da linha de cuidado do hospital na cardiologia, na cirurgia cardíaca, na oncologia e com a implantação de novo serviço como o risco habitual, o alto risco, serviço de cirurgia cabeça e pescoço, não oncológico e oncológico ortopedia, cirurgia vascular, não é isso aí André? Exatamente, nós estamos aqui muito felizes mesmo, é mais uma conquista para o Hospital Rio Doce para o município de Linhares que além de proporcionar todo esse aumento na qualidade da assistência vai proporcionar a nossa instituição Hospital Rio Doce um acréscimo significativo dos recursos financeiros que o hospital vai passar a receber a partir de 1º de agosto com a assinatura desse contrato Então nós estamos muito felizes e agradecemos o empenho da César, do governo do estado em continuar dando condições para o Hospital Rio Doce prestar essa assistente de qualidade Obrigado O governo do estado repassava 7 milhões de anos e o novo contrato passa a repassar mais de 85 milhões de anos fortalecendo a saúde e regionalizando o serviço para toda a região norte do estado do Espírito Santo Esse é o novo SUS Capixaba, cada vez mais próximo de você Obrigado Obrigado Obrigado